Olá meus amores, hoje estou vindo com mais um ingrediente que coloquei no meu cardápio vou colocar o meu cardápio esses dias para vocês então estou falando dos benefícios e ingredientes que estou usando para emagrecer mais um pouco nesses 90 dias quem está vendo o nosso canal pela primeira vez estamos fazendo num vlog que é a Vida Nova aos 60 para emagrecer então agora eu mudei o meu cardápio depois de ter perdido já mais de 28 quilos agora eu estou fazendo uma transformação no meu cardápio então eu estou falando de todos os ingredientes que estou usando para quando eu colocar o meu cardápio esses dias eu vou colocar para vocês para vocês já saberem porque eu estou comendo aquilo então hoje eu estou falando de um ingrediente que é excelente para a pele é excelente para melhorar os fios do cabelo, melhorar, fortalecer, dar brilho fazer crescer, também é excelente para o coração pois rejuvenesce o coração e também é excelente para fortalecer o sistema imunológico então para esses dias se você tiver precisão, está sentindo fraco abatido, seu sistema imunológico está caído, está baixo então é um excelente remédio natural e é uma delícia eu adoro, tenho certeza que você deve gostar também ela também é ótima porque auxilia a digestão é excelente para o aparelho digestivo e também você que está na menopausa é um excelente remédio para você para nós que estamos na menopausa e também quem sofre de TPM que está com TPM também é indicado para você ela também diminui cálculos biliares e também melhora a visão, você que está com a visão aí cansada está embaçado, é um excelente remédio natural para você comer além de ser gostoso, você vai comer com prazer é um remédio muito bom que você deve colocar também no seu cardápio no seu dia a dia hoje eu estou falando da castanha de caju é uma excelente castanha e é gostosa só que você não pode pegar um pacote de 100, de 200 gramas e comer de uma vez não é assim que os tratamentos funcionam tem pessoas que querem melhorar hoje de uma vez se deixar, vai 200, 300 gramas no dia não é assim ela tem um limite como tudo na nossa vida tem um limite você pode beber café todos os dias mas não pode ser demais tudo que você vai usar se você está tomando um xarope de toa você não pode tomar o vidro todo de uma vez você toma uma colher de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas é a mesma coisa com os alimentos igual o peixe eu como sardinha todos os dias mas eu não posso comer meio quiche de sardinha todos os dias senão eu vou ficar doente você sabia disso? porque tudo tem limite mas eu posso comer duas, três, até quatro sardinhas no dia que não vai fazer mal só vai me trazer benefícios então tudo que você comer tem que ser com limites a castanha do caju por exemplo, essa aqui veio muito pequena aqui tem umas maiores mas muito pequena mesmo assim, você coloca no caso cinco no dia é suficiente não precisa mais do que isso cinco no dia é suficiente agora tem umas que vem grande bem grossa de vez em quando eu compro vem maiores quando vier bem grossa três é suficiente no dia ok? então se for bem grossa as maiores é que essas aqui são apenas três no dia no dia tá? de manhã, de tarde no dia você pode comer às três de manhã pode comer às três de tarde às três de noite ou uma de manhã uma de tarde mas não importa são três no dia tá? agora se for pequenininha como essas aqui até cinco no dia mas o que é isso? não precisa ok? além de todos esses benefícios que eu acabei de falar pra você ela também previne o diabetes é excelente pra quem também está com diabetes vai te ajudar a auxiliar aí o seu tratamento pra diabetes tá bom? e você que não tem come pra não ter porque ela vai te ajudar também a você ter saúde do seu pâncreas e produzir insulina ok? e ela também acaba com mau humor então se você anda aí só com a cara barrada só aborrecido chateado e estressado castanha do caju todos os dias três se for grandes e cinco se for pequena ok? essa então foi a minha dica de hoje pra você e vou colocar agora no meu novo cardápio espero que você tenha gostado muito obrigada pelo carinho muito obrigada por ter assistido o meu vídeo fique com Deus beijos tchau, tchau tchau